Ando perdido em busca da felicidade Pelas ruas da cidade Procurando por você Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembrança Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado E que um dia você me amou Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembrança Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado E que um dia você me amou Sei que não posso mais viver só de lembrança Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado E que um dia você me amou Merdinho Brito Tem esperança que um dia posso te encontrar Para dizer tudo o que eu nunca pude falar Você foi embora Dizendo nunca mais voltar Nesse dilema eu vivo sempre a te esperar No meu olhar tão distante você é a causa Da alegria do tempo que você me amava Sempre vou lembrar Que me fez feliz Talvez um dia você me amava Que você possa se arrepender Mas meu amor por você com o tempo acabou Tenho outra alguém do meu lado Tenho outra alguém do meu lado que me conquistou Com esse alguém do meu lado que me conquistou Com esse alguém sou feliz Quando eu te amado Quando eu te amei Quando eu te amei você não sobre mim Não vou chorar nunca mais Tem alguém do meu lado que me conquistou Tem alguém que me conquistou Tem alguém que já me satisfaz Encontrei o amor que você não sentia por mim Música 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 Ela me amou tanto Fez meu mundo tão feliz Música Só queria um romance Só queria um romance Mas eu não quis lhe falar Música Enquanto ela me amava Eu fingia Que era o mesmo Que eu sentia Música Música Hoje volto Dos lugares Onde sempre eu ia te encontrar E procuro você Onde será que está Música 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 Só queria um romance Mas eu não quis lhe falar Música Enquanto ela me amava Eu fingia Que era o mesmo Que eu sentia Música Não sabia Que um dia Eu pudesse me apaixonar Música Mas o meu coração Sempre gostou de ficar Música Música Hoje volto Nos lugares Onde sempre eu ia te encontrar Música E procuro você Onde será que está Música Música Não sabia Que um dia Que um dia Eu pudesse me apaixonar Música Mas o meu coração Sempre gostou Sempre gostou de ficar Música Hoje volto Dos lugares Onde sempre eu ia te encontrar E procuro você Onde será que está Música 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 Mais uma vez fui atrás de você Estou astrioso, maluco, querendo te ver Música Por Deus eu te amo e te peço Não me deixe só Música Quero estar com você agora Ser o teu melhor Música Música Na cama que a gente deitava Ainda tem o seu cheiro Música Outras bocas que eu quis beijar Não matou meu desejo Música Sem ter você aqui comigo Não durmo direito Música Sem você parar Abraçar Abraço o travesseiro Música Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Música Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Música Na cama que a gente deitava Ainda tem o seu cheiro Música Outras bocas que eu quis beijar Não matou meu desejo Música Sem ter você aqui comigo Não durmo direito Música Sem você parar Abraçar Abraço o travesseiro Música Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Música Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Música 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 Música